Olá família, olá meus irmãos vascaínos, beleza? Gente, tô com saudade, hein? Tô na correria, trabalhando pra caramba, graças a Deus, consigo emprego, né? Tô aqui na hora de almoço, ontem eu estava de folga, mas tinha muita coisa pra fazer, pra resolver. Não pude gravar vídeo, queria ter feito uma live, mas não deu. E hoje, tô trabalhando de novo. E tô aqui gravando esse videozinho, não sei se vou conseguir postar, porque eu tô usando dados, né? Não tô no Wi-Fi. Wi-Fi só em casa, se você estiver assistindo é porque eu consegui, beleza? Só pra falar, né, rapidamente, tem jogo do Vasco hoje, 19 horas. O horário que eu largo do trabalho e até chegar em casa vai ser umas 9 e meia da noite, quase 10 horas. Então não assistirei ao jogo, não poderei ouvir. Então quando eu chegar em casa o jogo já terá terminado, aí sim vou tentar, não prometo, gravar um outro vídeo, tá bom família? E amanhã, de repente, a gente faz uma live pra bater um papo. Amanhã o dia será menos corrido, espero. Tá bom família? Grande abraço. Tô com saudade. Valeu família, valeu todos os irmãos pelo apoio, né? Todo mundo aí me parabenizando pelo emprego, pelo trabalho. Obrigado gente, amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tô sem a camisa do Vasco aqui, tô com o uniforme, né? Mas Vasco, aqui é amor. Grande abraço. Tchau. Tchau.